Tenho uma visão, determinação e inovação. Estou destinado a ganhar enormes quantias em dinheiro, porque sou possuidor de um sentimento positivo e carrego dentro de mim um espírito milionário que tem o poder de me fazer ganhar, conquistar e faturar. Sempre faço escolhas certeiras e tomo atitudes milionárias. Sou um vencedor, sou um conquistador, porque tudo que eu almejo, eu alcanço. Minha mente está focada em coisas grandes e positivas. Possuo uma mente com ideias milionárias e o sucesso vem a mim fácil e rápido. Eu sou altamente intuitivo. Sou inspirado a manifestar oportunidades milionárias. Eu ganho muito dinheiro, esperado e inesperado. Eu sempre prospero e vivo a vida dos sonhos. A cada dia que passa, eu atraio mais dinheiro e vitórias em minha vida. Eu sou o tipo de pessoa que sempre ganha dinheiro fácil e rápido. As oportunidades para o enriquecimento surgem a todo momento em meus caminhos. Eu sou muito feliz e extremamente afortunado. Eu sou imã da fortuna. Eu sou imã do dinheiro. Sou um sucesso. Sou um vencedor. Eu atraio muitas oportunidades milionárias e muito dinheiro. Sou altamente intuitivo. Estou no lugar certo, no momento certo. Eu sou um vencedor de carteirinha. Eu tenho atitude de gratidão. Minha mente é reprogramada para que eu seja bem sucedido em tudo que colocar as minhas mãos. Eu tenho a visão de águia para criar uma empresa de sucesso e, por isso, tenho um negócio milionário. Tenho uma visão, determinação e inovação. Estou destinado a ganhar enormes quantias em dinheiro, porque sou possuidor de um sentimento positivo e carrego dentro de mim um espírito milionário que tem o poder de me fazer ganhar, conquistar e faturar. Sempre faço escolhas certeiras e tomo atitudes milionárias. Sou um vencedor. Sou um conquistador, porque tudo que eu almejo, eu alcanço. Minha mente está focada em coisas grandes e positivas. Possuo uma mente com ideias milionárias e o sucesso vem a mim fácil e rápido. Eu sou altamente intuitivo. Sou inspirado a manifestar oportunidades milionárias. Eu ganho muito dinheiro, esperado e inesperado. Eu sempre prospero e vivo a vida dos sonhos. A cada dia que passa, eu atraio mais dinheiro e vitórias em minha vida. Eu sou o tipo de pessoa que sempre ganha dinheiro fácil e rápido. As oportunidades para o enriquecimento surgem a todo momento em meus caminhos. Sou muito feliz e extremamente afortunado. Eu sou imã da fortuna. Eu sou imã do dinheiro. Sou um sucesso. Sou um vencedor. Eu atraio muitas oportunidades milionárias e muito dinheiro. Sou altamente intuitivo. Estou no lugar certo, no momento certo. Eu sou um vencedor de carteirinha. Eu tenho atitude de gratidão. Minha mente é reprogramada para que eu seja bem sucedido em tudo que colocar as minhas mãos. Eu tenho a visão de águia para criar uma empresa de sucesso e por isso tenho um negócio milionário. Tenho uma visão, determinação e inovação. Estou destinado a ganhar enormes quantias em dinheiro porque sou possuidor de um sentimento positivo e carrego dentro de mim um espírito milionário que tem o poder de me fazer ganhar, conquistar e faturar. Sempre faço escolhas certeiras. Sempre faço escolhas certeiras e tomo atitudes milionárias. Sou um vencedor. Sou um conquistador porque tudo que eu almejo, eu alcanço. Minha mente está focada em coisas grandes e positivas. Possuo uma mente com ideias milionárias e o sucesso vem a mim fácil e rápido. Eu sou altamente intuitivo. Sou inspirado a manifestar oportunidades milionárias. Eu ganho muito dinheiro, esperado e inesperado. Eu sempre prospero e vivo a vida dos sonhos. A cada dia que passa, eu atraio mais dinheiro e vitórias em minha vida. Eu sou o tipo de pessoa que sempre ganha dinheiro fácil e rápido. As oportunidades para o enriquecimento surgem a todo momento em meus caminhos. Sou muito feliz e extremamente afortunado. Eu sou imã da fortuna. Eu sou imã do dinheiro. Sou um sucesso. Sou um vencedor. Eu atraio muitas oportunidades milionárias e muito dinheiro. Sou altamente intuitivo. Estou no lugar certo no momento certo. Eu sou um vencedor de carteirinha. Eu tenho atitude de gratidão. Minha mente é reprogramada para que eu seja bem sucedido em tudo que colocar as minhas mãos. Eu tenho a visão de águia para criar uma empresa de sucesso e, por isso, tenho um negócio milionário. Tenho uma visão, determinação e inovação. Estou destinado a ganhar enormes quantias em dinheiro. Porque sou possuidor de um sentimento positivo e carrego dentro de mim um espírito milionário que tem o poder de me fazer ganhar, conquistar e faturar. Sempre faço escolhas certeiras e tomo atitudes milionárias. Sou um vencedor. Sou um conquistador. Porque tudo que eu almejo, eu alcanço. Minha mente está focada em coisas grandes e positivas. Possuo uma mente com ideias milionárias e o sucesso vem a mim fácil e rápido. Eu sou altamente intuitivo. Sou inspirado a manifestar oportunidades milionárias. Eu ganho muito dinheiro, esperado e inesperado. Eu sempre prospero e vivo a vida dos sonhos. A cada dia que passa eu atraio mais dinheiro e vitórias em minha vida. Eu sou o tipo de pessoa que sempre ganha dinheiro fácil e rápido. As oportunidades para o enriquecimento surgem a todo momento em meus caminhos. Eu sou muito feliz e extremamente afortunado. Eu sou imã da fortuna. Eu sou imã do dinheiro. Eu sou imã do dinheiro. Sou um sucesso. Sou um vencedor. Eu atraio muitas oportunidades milionárias e muito dinheiro. Sou altamente intuitivo. Estou no lugar certo, no momento certo. Eu sou um vencedor de carteirinha. Eu tenho atitude de gratidão. Minha mente é reprogramada para que eu seja bem sucedido em tudo que colocar as minhas mãos. Eu tenho a visão de águia para criar uma empresa de sucesso e por isso tenho um negócio milionário. Tenho uma visão, determinação e inovação. Estou destinado a ganhar enormes quantias em dinheiro porque sou possuidor de um sentimento positivo e carrego dentro de mim um espírito milionário que tem o poder de me fazer ganhar, conquistar e faturar. Sempre faço escolhas certeiras e tomo atitudes milionárias. Sou um vencedor. Sou um conquistador porque tudo que eu almejo, eu alcanço. Minha mente está focada em coisas grandes e positivas. Possuo uma mente com ideias milionárias e o sucesso vem a mim fácil e rápido. Eu sou altamente intuitivo. Sou inspirado a manifestar oportunidades milionárias. Eu ganho muito dinheiro, esperado e inesperado. Eu sempre prospero e vivo a vida dos sonhos. A cada dia que passa eu atraio mais dinheiro e vitórias em minha vida. Eu sou o tipo de pessoa que sempre ganha dinheiro fácil e rápido. As oportunidades para o enriquecimento surgem a todo momento em meus caminhos. Eu sou muito feliz e extremamente afortunado. Eu sou imã da fortuna. Eu sou imã do dinheiro. Sou um sucesso. Sou um vencedor. Eu atraio muitas oportunidades milionárias e muito dinheiro. Sou altamente intuitivo. Estou no lugar certo no momento certo. Eu sou um vencedor de carteirinha. Eu tenho atitude de gratidão. Minha mente é reprogramada para que eu seja bem sucedido em tudo que colocar as minhas mãos. Eu tenho a visão de águia para criar uma empresa de sucesso e por isso tenho um negócio milionário. Tenho uma visão, determinação e inovação. Estou destinado a ganhar enormes quantias em dinheiro. Porque sou possuidor de um sentimento positivo e carrego dentro de mim um espírito milionário que tem o poder de me fazer ganhar, conquistar e faturar. Sempre faço escolhas certeiras e tomo atitudes milionárias. Sou um vencedor. Sou um conquistador. Porque tudo que eu almejo, eu alcanço. Minha mente está focada em coisas grandes e positivas. Possuo uma mente com ideias milionárias e o sucesso vem a mim fácil e rápido. Eu sou altamente intuitivo. Sou inspirado a manifestar oportunidades milionárias. Eu ganho muito dinheiro, esperado e inesperado. Eu sempre prospero e vivo a vida dos sonhos. A cada dia que passa, eu atraio mais dinheiro e vitórias em minha vida. Eu sou o tipo de pessoa que sempre ganha dinheiro fácil e rápido. As oportunidades para o enriquecimento surgem a todo momento em meus caminhos. Eu sou muito feliz e extremamente afortunado. Eu sou imã da fortuna. Eu sou imã do dinheiro. Eu sou imã do dinheiro. Sou um sucesso. Sou um vencedor. Eu atraio muitas oportunidades milionárias e muito dinheiro. Sou altamente intuitivo. Estou no lugar certo, no momento certo. Eu sou um vencedor de carteirinha. Eu tenho atitude de gratidão. Minha mente é reprogramada para que eu seja bem sucedido em tudo que colocar as minhas mãos. Eu tenho a visão de águia para criar uma empresa de sucesso e, por isso, tenho um negócio milionário. Tenho uma visão, determinação e inovação. Estou destinado a ganhar enormes quantias em dinheiro. Porque sou possuidor de um sentimento positivo e carrego dentro de mim um espírito milionário que tem o poder de me fazer ganhar, conquistar e faturar. Sempre faço escolhas certeiras e tomo atitudes milionárias. Sou um vencedor. Sou um conquistador. Porque tudo que eu almejo, eu alcanço. Minha mente está focada em coisas grandes e positivas. Possuo uma mente com ideias milionárias e o sucesso vem a mim fácil e rápido. Eu sou altamente intuitivo. Sou inspirado a manifestar oportunidades milionárias. Eu ganho muito dinheiro, esperado e inesperado. Eu sempre prospero e vivo a vida dos sonhos. A cada dia que passa, eu atraio mais dinheiro e vitórias em minha vida. Eu sou o tipo de pessoa que sempre ganha dinheiro fácil e rápido. As oportunidades para o enriquecimento surgem a todo momento em meus caminhos. Sou muito feliz e extremamente afortunado. Eu sou ima da fortuna. Eu sou ima do dinheiro. Sou um sucesso. Sou um vencedor. Eu atraio muitas oportunidades milionárias e muito dinheiro. Sou altamente intuitivo. Estou no lugar certo no momento certo. Eu sou um vencedor de carteirinha. Eu tenho atitude de gratidão. Minha mente é reprogramada para que eu seja bem sucedido em tudo que colocar as minhas mãos. Eu tenho a visão. Eu tenho a visão de águia para criar uma empresa de sucesso e, por isso, tenho um negócio milionário. Tenho uma visão. Tenho uma visão, determinação e inovação. Estou destinado a ganhar enormes quantias em dinheiro, porque sou possuidor de um sentimento positivo e carrego dentro de mim um espírito milionário que tem o poder de me fazer ganhar, conquistar e faturar, conquistar e faturar. Sempre faço escolhas certeiras e tomo atitudes milionárias. Sou um vencedor. Sou um conquistador, porque tudo que eu almejo, eu alcanço. Minha mente está focada em coisas grandes e positivas. Possuo uma mente com ideias milionárias e o sucesso vem a mim fácil e rápido. Eu sou altamente intuitivo. Sou inspirado a manifestar oportunidades milionárias. Eu ganho muito dinheiro, esperado e inesperado. Eu sempre prospero e vivo a vida dos sonhos. A cada dia que passa, eu atraio mais dinheiro e vitórias em minha vida. Eu sou o tipo de pessoa que sempre ganha dinheiro fácil e rápido. As oportunidades para o enriquecimento surgem a todo momento em meus caminhos. Eu sou muito feliz e extremamente afortunado. Eu sou imã da fortuna. Eu sou imã do dinheiro. Eu sou imã do dinheiro. Sou um sucesso. Sou um vencedor. Eu atraio muitas oportunidades milionárias e muito dinheiro. Sou altamente intuitivo. Estou no lugar certo, no momento certo. Eu sou um vencedor de carteirinha. Eu tenho atitude de gratidão. Minha mente é reprogramada para que eu seja bem sucedido em tudo que colocar as minhas mãos. Eu tenho a visão de águia para criar uma empresa de sucesso e, por isso, tenho um negócio milionário. Tenho uma visão, determinação e inovação. Estou destinado a ganhar enormes quantias em dinheiro porque sou possuidor de um sentimento positivo e carrego dentro de mim um espírito milionário que tem o poder de me fazer ganhar, conquistar e faturar. Sempre faço escolhas certeiras e tomo atitudes milionárias. Sou um vencedor. Sou um conquistador porque tudo que eu almejo, eu alcanço. Minha mente está focada em coisas grandes e positivas. Possuo uma mente com ideias milionárias e o sucesso vem a mim fácil e rápido. Eu sou altamente intuitivo. Sou inspirado a manifestar oportunidades milionárias. Eu ganho muito dinheiro, esperado e inesperado. Eu sempre prospero e vivo a vida dos sonhos. A cada dia que passa, eu atraio mais dinheiro e vitórias em minha vida. Eu sou o tipo de pessoa que sempre ganha dinheiro fácil e rápido. As oportunidades para o enriquecimento surgem a todo momento em meus caminhos. Eu sou muito feliz e extremamente afortunado. Eu sou imã da fortuna. Eu sou imã do dinheiro. Eu sou imã do dinheiro. Sou um sucesso. Sou um vencedor. Eu atraio muitas oportunidades milionárias e muito dinheiro. Sou altamente intuitivo. Estou no lugar certo, no momento certo. Eu sou um vencedor de carteirinha. Eu tenho a atitude de gratidão. Minha mente é reprogramada para que eu seja bem sucedido em tudo que colocar as minhas mãos. Eu tenho a visão de águia para criar uma empresa de sucesso e por isso tenho um negócio milionário. Tenho uma visão, determinação e inovação. Estou destinado a ganhar enormes quantias em dinheiro porque sou possuidor de um sentimento positivo e carrego dentro de mim um espírito milionário que tem o poder de me fazer ganhar, conquistar e faturar. Sempre faço escolhas certeiras e tomo atitudes milionárias. Sou um vencedor, sou um conquistador, porque tudo o que eu almejo, eu alcanço. Minha mente está focada em coisas grandes e positivas. Possuo uma mente com ideias milionárias e o sucesso vem a mim fácil e rápido. Eu sou altamente intuitivo. Sou inspirado a manifestar oportunidades milionárias. Eu ganho muito dinheiro, esperado e inesperado. Eu sempre prospero e vivo a vida dos sonhos. A cada dia que passa, eu atraio mais dinheiro e vitórias em minha vida. Eu sou o tipo de pessoa que sempre ganha dinheiro fácil e rápido. As oportunidades para o enriquecimento surgem a todo momento em meus caminhos. Sou muito feliz e extremamente afortunado. Eu sou imã da fortuna. Eu sou imã do dinheiro. Sou um sucesso. Sou um vencedor. Eu atraio muitas oportunidades milionárias e muito dinheiro. Sou altamente intuitivo. Estou no lugar certo, no momento certo. Eu sou um vencedor de carteirinha. Eu tenho atitude de gratidão. Minha mente é reprogramada para que eu seja bem-sucedido em tudo que colocar as minhas mãos. Eu tenho a visão de águia para criar uma empresa de sucesso e, por isso, tenho um negócio milionário. Tenho uma visão, determinação e inovação. Estou destinado a ganhar enormes quantias em dinheiro, porque sou possuidor de um sentimento positivo e carrego dentro de mim um espírito milionário que tem o poder de me fazer ganhar, conquistar e faturar. Sempre faço escolhas certeiras e tomo atitudes milionárias. Sou um vencedor. Sou um conquistador, porque tudo que eu almejo, eu alcanço. Minha mente está focada em coisas grandes e positivas. Possuo uma mente com ideias milionárias e o sucesso vem a mim fácil e rápido. Eu sou altamente intuitivo. Sou inspirado a manifestar oportunidades milionárias. Eu ganho muito dinheiro, esperado e inesperado. Eu sempre prospero e vivo a vida dos sonhos. A cada dia que passa, eu atraio mais dinheiro e vitórias em minha vida. Eu sou o tipo de pessoa que sempre ganha dinheiro fácil e rápido. As oportunidades para o enriquecimento surgem a todo momento em meus caminhos. Sou muito feliz e extremamente afortunado. Eu sou ima da fortuna. Eu sou ima do dinheiro. Sou um sucesso. Sou um vencedor. Eu atraio muitas oportunidades milionárias e muito dinheiro. Sou altamente intuitivo. Sou altamente intuitivo. Estou no lugar certo no momento certo. Eu sou um vencedor de carteirinha. Eu tenho atitude de gratidão. Minha mente é reprogramada para que eu seja bem sucedido em tudo que colocar as minhas mãos. Eu tenho a visão. Eu tenho a visão de águia para criar uma empresa de sucesso e, por isso, tenho um negócio milionário. Tenho uma visão, determinação e inovação. Estou destinado a ganhar enormes quantias em dinheiro porque sou possuidor de um sentimento positivo e carrego dentro de mim um espírito milionário que tem o poder de me fazer ganhar, conquistar e faturar. Sempre faço escolhas certeiras e tomo atitudes milionárias. Sou um vencedor. Sou um conquistador porque tudo que eu almejo, eu alcanço. Minha mente está focada em coisas grandes e positivas. Possuo uma mente com ideias milionárias e o sucesso vem a mim fácil e rápido. Eu sou altamente intuitivo. Sou inspirado a manifestar oportunidades milionárias. Eu ganho muito dinheiro, esperado e inesperado. Eu sempre prospero e vivo a vida dos sonhos. A cada dia que passa, eu atraio mais dinheiro e vitórias em minha vida. Eu sou o tipo de pessoa que sempre ganha dinheiro fácil e rápido. As oportunidades para o enriquecimento surgem a todo momento em meus caminhos. Sou muito feliz e extremamente afortunado. Eu sou imã da fortuna. Eu sou imã do dinheiro. Sou um sucesso. Sou um vencedor. Eu atraio muitas oportunidades milionárias e muito dinheiro. Sou altamente intuitivo. Estou no lugar certo, no momento certo. Eu sou um vencedor de carteirinha. Eu tenho atitude de gratidão. Minha mente é reprogramada para que eu seja bem sucedido em tudo que colocar as minhas mãos. Eu tenho a visão de águia para criar uma empresa de sucesso e, por isso, tenho um negócio milionário. Tenho uma visão, determinação e inovação. Estou destinado a ganhar enormes quantias em dinheiro, porque sou possuidor de um sentimento positivo e carrego e carrego dentro de mim um espírito milionário que tem o poder de me fazer ganhar, conquistar e faturar. Sempre faço escolhas certeiras e tomo atitudes milionárias. Sou um vencedor. Sou um conquistador, porque tudo que eu almejo, eu alcanço. Minha mente está focada em coisas grandes e positivas. Possuo uma mente com ideias milionárias e o sucesso vem a mim fácil e rápido. Eu sou altamente intuitivo. Sou inspirado a manifestar oportunidades milionárias. Eu ganho muito dinheiro, esperado e inesperado. Eu sempre prospero e vivo a vida dos sonhos. A cada dia que passa, eu atraio mais dinheiro e vitórias em minha vida. Eu sou o tipo de pessoa que sempre ganha dinheiro fácil e rápido. As oportunidades para o enriquecimento surgem a todo momento em meus caminhos. Sou muito feliz e extremamente afortunado. Eu sou imã da fortuna. Eu sou imã do dinheiro. Sou um sucesso. Sou um vencedor. Eu atraio muitas oportunidades milionárias e muito dinheiro. Sou altamente intuitivo. Estou no lugar certo, no momento certo. Eu sou um vencedor de carteirinha. Eu tenho atitude de gratidão. Minha mente é reprogramada para que eu seja bem sucedido em tudo que colocar as minhas mãos. Eu tenho a visão de águia para criar uma empresa de sucesso e, por isso, tenho um negócio milionário. Tenho uma visão, determinação e inovação. Estou destinado a ganhar enormes quantias em dinheiro porque sou possuidor de um sentimento positivo e carrego dentro de mim um espírito milionário que tem o poder de me fazer ganhar, conquistar e faturar. Sempre faço escolhas certeiras e tomo atitudes milionárias. Sou um vencedor. Sou um conquistador porque tudo que eu almejo, eu alcanço. Minha mente está focada em coisas grandes e positivas. Possuo uma mente com ideias milionárias e o sucesso vem a mim fácil e rápido. Eu sou altamente intuitivo. Sou inspirado a manifestar oportunidades milionárias. Eu ganho muito dinheiro, esperado e inesperado. Eu sempre prospero e vivo a vida dos sonhos. A cada dia que passa, eu atraio mais dinheiro e vitórias em minha vida. Eu sou o tipo de pessoa que sempre ganha dinheiro fácil e rápido. As oportunidades para o enriquecimento surgem a todo momento em meus caminhos. Sou muito feliz e extremamente afortunado. Eu sou imã da fortuna. Eu sou imã do dinheiro. Sou um sucesso. Sou um vencedor. Eu atraio muitas oportunidades milionárias e muito dinheiro. Sou altamente intuitivo. Estou no lugar certo no momento certo. Eu sou um vencedor de carteirinha. Eu tenho atitude de gratidão. Minha mente é reprogramada para que eu seja bem sucedido em tudo que colocar as minhas mãos. Eu tenho a visão. Eu tenho a visão de águia para criar uma empresa de sucesso e, por isso, tenho um negócio milionário. Tenho uma visão, determinação e inovação. Estou destinado a ganhar enormes quantias em dinheiro, porque sou possuidor de um sentimento positivo e carrego dentro de mim um espírito milionário que tem o poder de me fazer ganhar, conquistar e ganhar. Sempre faço escolhas certeiras e tomo atitudes milionárias. Sou um vencedor. Sou um conquistador, porque tudo que eu almejo, eu alcanço. Minha mente está focada em coisas grandes e positivas. Possuo uma mente com ideias milionárias e o sucesso vem a mim fácil e rápido. Eu sou altamente intuitivo. Sou inspirado a manifestar oportunidades milionárias. Eu ganho muito dinheiro, esperado e inesperado. Eu sempre prospero e vivo a vida dos sonhos. A cada dia que passa, eu atraio mais dinheiro e vitórias em minha vida. Eu sou o tipo de pessoa que sempre ganha dinheiro fácil e rápido. As oportunidades para o enriquecimento surgem a todo momento em meus caminhos. Eu sou muito feliz e extremamente afortunado. Eu sou imã da fortuna. Eu sou imã do dinheiro. Sou um sucesso. Sou um vencedor. Eu atraio muitas oportunidades milionárias e muito dinheiro. Sou altamente intuitivo. Estou no lugar certo no momento certo. Eu sou um vencedor de carteirinha. Eu tenho atitude de gratidão. Minha mente é reprogramada para que eu seja bem sucedido em tudo que colocar as minhas mãos. Eu tenho a visão de águia para criar uma empresa de sucesso e por isso tenho um negócio milionário. Tenho uma visão, determinação e inovação. Estou destinado a ganhar enormes quantias em dinheiro. Porque sou possuidor de um sentimento positivo e carrego dentro de mim um espírito milionário que tem o poder de me fazer ganhar, conquistar e faturar. Sempre faço escolhas certeiras e tomo atitudes milionárias. Sou um vencedor. Sou um conquistador. Porque tudo que eu almejo, eu alcanço. Minha mente está focada em coisas grandes e positivas. Possuo uma mente com ideias milionárias e o sucesso vem a mim fácil e rápido. Eu sou altamente intuitivo. Sou inspirado a manifestar oportunidades milionárias. Eu ganho muito dinheiro, esperado e inesperado. Eu sempre prospero e vivo a vida dos sonhos. A cada dia que passa, eu atraio mais dinheiro e vitórias em minha vida. Eu sou o tipo de pessoa que sempre ganha dinheiro fácil e rápido. As oportunidades para o enriquecimento surgem a todo momento em meus caminhos. Sou muito feliz e extremamente afortunado. Eu sou imã da fortuna. Eu sou imã do dinheiro. Sou um sucesso. Sou um vencedor. Eu atraio muitas oportunidades milionárias e muito dinheiro. Sou altamente intuitivo. Estou no lugar certo no momento certo. Eu sou um vencedor de carteirinha. Eu tenho atitude de gratidão. Minha mente é reprogramada para que eu seja bem sucedido em tudo que colocar as minhas mãos. minhas mãos. Eu tenho a visão de águia para criar uma empresa de sucesso e, por isso, tenho um negócio milionário. Tenho uma visão, determinação e inovação. Estou destinado a ganhar enormes quantias em dinheiro, porque sou possuidor de um sentimento positivo e carrego dentro de mim um espírito milionário que tem o poder de me fazer ganhar, conquistar e faturar. Sempre faço escolhas certeiras e tomo atitudes milionárias. Sou um vencedor. Sou um conquistador, porque tudo que eu almejo, eu alcanço. Minha mente está focada em coisas grandes e positivas. Possuo uma mente com ideias milionárias e o sucesso vem a mim fácil e rápido. Eu sou altamente intuitivo. Sou inspirado a manifestar oportunidades milionárias. Eu ganho muito dinheiro, esperado e inesperado. Eu sempre prospero e vivo a vida dos sonhos. A cada dia que passa, eu atraio mais dinheiro e vitórias em minha vida. Eu sou o tipo de pessoa que sempre ganha dinheiro fácil e rápido. As oportunidades para o enriquecimento surgem a todo momento em meus caminhos. Eu sou muito feliz e extremamente afortunado. Eu sou imã da fortuna. Eu sou imã do dinheiro. Sou um sucesso. Sou um vencedor. Eu atraio muitas oportunidades milionárias e muito dinheiro. Sou altamente intuitivo. Estou no lugar certo no momento certo. Eu sou um vencedor de carteirinha. Eu tenho atitude de gratidão. Minha mente é reprogramada para que eu seja bem sucedido em tudo que colocar as minhas mãos. Eu tenho a visão de águia para criar uma empresa de sucesso e, por isso, tenho um negócio milionário. Tenho uma visão, determinação e inovação. Estou destinado a ganhar enormes quantias em dinheiro. Porque sou possuidor de um sentimento positivo e carrego dentro de mim um espírito milionário que tem o poder de me fazer ganhar, conquistar e faturar. Sempre faço escolhas certeiras e tomo atitudes milionárias. Sou um vencedor. Sou um conquistador. Porque tudo que eu almejo, eu alcanço. Minha mente está focada em coisas grandes e positivas. Possuo uma mente com ideias milionárias e o sucesso vem a mim fácil e rápido. Eu sou altamente intuitivo. Sou inspirado a manifestar oportunidades milionárias. Eu ganho muito dinheiro, esperado e inesperado. Eu sempre prospero e vivo a vida dos sonhos. A cada dia que passa eu atraio mais dinheiro e vitórias em minha vida. Eu sou o tipo de pessoa que sempre ganha dinheiro fácil e rápido. As oportunidades para o enriquecimento surgem a todo momento em meus caminhos. Eu sou muito feliz e extremamente afortunado. Eu sou imã da fortuna. Eu sou imã do dinheiro. Eu sou imã do dinheiro. Sou um sucesso. Sou um vencedor. Sou um vencedor. Eu atraio muitas oportunidades milionárias e muito dinheiro. Sou altamente intuitivo. Estou no lugar certo, no momento certo. Eu sou um vencedor de carteirinha. Eu tenho atitude de gratidão. Minha mente é reprogramada para que eu seja bem sucedido em tudo que colocar as minhas mãos. Eu tenho a visão de águia para criar uma empresa de sucesso e por isso tenho um negócio milionário. Você tem uma crença e uma certeza de que este seu desejo vai se realizar e que tudo o que você presenciou e experimentou é real. Agora você está consciente de que, onde quer que você pise, o que tiver de conquistar, você vai conquistar. Você se enche de uma energia positiva que te traz paz e certeza de que seu desejo será realizado. Eu sou um vencedor de carne. Eu sou um vencedor de carne. Transcrição e Legendas Pedro Negri